Música Servei verifica a agência e viagem em balão, halo, recrutamento ilegal. Declaração NEI, Ratos e Diretor Executivo, Serviço Verificação Empresarial, Instituto Público, Florencio de Costa Sances, relaciona o problema que a agência e viagem facilita o Timorão do serviço da Irlanda na Inglaterra. Florencio Sances explica que a verificação NEI serve e consegue identificar a agência e viagem em TOLU, viola regra, legislação e terreno. A gente tem que verificar a legislação, a lei da mesma que a gente viola, a primeira lei viola Sociedade Comerciais, número 10 de 2017, mas a gente viola o decreto número 34 de 2017, porque a lei de Irlanda regula a entidade, qualquer entidade, tanto o religião, o relar, como a Cácarat, exerce a atividade de Irlanda, mas tem que declarar o ato de Constituição. Mas a realidade, a agência e viagem em TOLU, a gente tem que declarar o serviço da agência e viagem em TOLU. A gente tem que declarar o serviço da agência e viagem em TOLU, ou sobram a Cácarat, a POTAT, a gente tem que declarar o ato de Hippel, a gente tem que declarar o ato de Contituição, para começar a ir à Cácarat. A lei permite que a gente tenha certificado o licenciamento de ato de viagem em TOLU, para ativar o recrutamento. E aí, eu adorgo o sentido na vida, que é que se zrobem a verificação, e servem a competição de lei fordada, que é que a gente avisa viola a legislação. Florencio de Costa Sanzes atuou a agência viajar à violação de regra. O que tem a penalidade ter sido atualizado. Vamos lá, temos que ver sobre a legislação. Eu tenho uma atividade de comunidade sem registrar, sem declarar, não tenho 5 mil dólares americano. Eu tenho uma declaração que não tenho declarado a sua atividade. Depois de declarar a sua atividade, a sua data, a sua fulana, não tenho 5 dólares por cada euro. Então, eu tenho a legalidade, não tenho a reta. Entretanto, Florencio da Costa Sancesmos, Rússio Batimorão Rotu, Atuag Besic Amba Serviço Verificação Empresarial Instituto Público, Rode confirma a legalidade, se a agência viaja em Sirenebê existe e a Timor-Leste. Lepolina de Carvalho, Jaime dos Santos, GMN.